O que é isso, Dani? Você tá chegando, Zena. Calma aí. Não quer matar esse cara aqui nas costas, não? Você é, eu sou irmão do Nobun, velho. E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês sabem, nós perdemos nosso código de apoiador. E se vocês puderem apoiar meu pai na loja, vai ajudar muito. O código tá aqui embaixo. Vai acessar todos os dozentos. Opa, veio o mini. Batei no mini. A gente não, tá bom. Nível 9 vai sair 1, tava 0. É isso, joga muito, é nóis, não. Viu lá desde o final do season, desde o final da quarta. Acabou 5 dias. Cata com 1 de vida, imagina, Mid. Chegou outro 2, acho. Nessa casa aqui, amarela. Tão brigando. Sai, Votávio. Sai, Jônia. Bom dia. Não é foco, e isso? Daniel. Ah, esse ponte. Vem lá, cara. Vem lá, tá. O cara aqui, Zeno. Eu sei. Sacou 12 dragão, velho. Vem com calma. Torei 1. A skin preta de 800. Nossa, vem lá em fada, cara. Tem que ter que matar. Boa. É isso. É isso. Pé de passagem, mas eu saio como assim, mano. Vou derrubar tudo. Vai morrer você e o cara. Ai. Torei. De vida. Meu Deus do céu, cara. De vida. Boa. Embaixo. Nossa, Zeno. Você joga muito, cara. Melhor bem. Entrada real. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Comigo. Quebra, quebra, quebra. Onde? Não estou com você, não. Não estou com você, não. Estou com outros caras. Estou ganhando para tudo. Tem que ver isso, Zeno. Estou chegando, Zeno. Calma aí. Não quer matar esses caras aqui nas costas, não? Você é sua irmã do Nobru, velho. Boa. É tão doada. Sabia que o nome do Nobru é Bruno? É, pô, ele é brimo do Play Hard. Nobru é Bruno, é contrário. Uau. Mentira. O cara quitou. O cara quitou, velho. Ah, não, mano. Na moral, o amigo dele largou ele, velho. Vai, João. Pegou os pontos. Sacrifiquei. Sábado já atagei, beleza, mano? Já veio do solo, guys. Garante os pontos de colocação, Pedrinho. Olha, olha. Pedrinho, garante os pontos de colocação. Vai para o guys. Michael Fell. Voltei. Sua morte não será em vão, Joãozinho. Eu não usei ele, não, mano. Já viu o Rodrigo amassando nobru várias vezes. Sim, mano. Acabei com ele, velho. Só capa. Capa. Capa, capa, capa. Já que chamou o papai do Zeno, pai. O Zeno é a copa nobru. O pai não sabe quantos pontos eu estou. Exclamação, pontos. O papai? Cheiro, cheiro, cheiro. O apirão. Olha os caras em base ali, Zeno. Tem cara aqui também. Tá, tem pra tudo. Nossa. Double snipers que o cara fez. achou? Passeiro, eu já passei do nível de capa já, velho. Já estou dando carpa. Calma, Zeno. Tá só. Carpa? Duplo mortal carpado. Três piruetas. Três piruetas pra trás. É, três piruetas pra trás. EHS, pion. Sabe, Pedro, beleza, mano? Cara, ele fez eu rir. Aí, quando eu segurei, a risada, velho. É, peixe, parceiro. Já passei do nível de capa. Já agora é carpa. Já estou no nível peixe lá, ó. Peixe é quando você... Carpa é quando você dá 100 capa de uma vez, entendeu? Aí vira carpa. Carpa, peixe, lembra a nota de 100, do real, entendeu? Carpa. É o homem, né? Pedro, teorias. É, três. É, minha parede, tá? É, minha parede. 150, mãe. Parece que duplou pra caramba, não é nada. Mas a porra de marriu. Nossa! E no escopo, cadê meu cara? Nice. Nice, checo. Tá de volta, cuidado. Tá de volta, Zé. Torei o Peixoto na vida do Peixoto. 20 na vida do Peixoto. Tô entendendo nada do que tá acontecendo. Telozinho, um controlão. Matei. O Peixoto eu dei muito na vida. 107. Tô dele. O Peixoto tinha dado 120, mais de 120 nele. Lá no Raio, lá no Raio. Tem um solo. É aquele cara que correu. Mata do Raio aí, que eu mato do Lo. Não. Desce o do Lo aí. Então vamos, nós copos. Mata ele. E aqui é o Sniper. Apoio lá, dona nele. Salve, Rico. Salve, Marco. Coisa boa. Manda Raid. Raid e motas. Manda Raid. Alô. Caramba. É, eu tô... Que lindão aí, sobe, viu? A gente tá desse jantinho que a gente não fazia ainda. Eu vou, eu vou tá, eu vou tá ganhando um carro hoje, aí, quando eu vou agir. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, pra gente matar. Dei, dei nem skip nele. Pera, pera, pera. Mas deixa eu brigar. Morri. Tá ok, obrigado. Boa tarde, tchau. Eu dei 104 nele. Mô, toma aqui, mô. Filho. Como metes? Eu tenho, eu tenho um aplicativo aqui, no telefone. O que que tu deu? De M4? Foi de 12? Não, de M4. Ah. O cara tá bom, tira, eu acho que você tá mais na estrada dele. Ah. 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 Ah.